Música Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Rafa Sarfa E a gente trouxe um vídeo pra vocês de Fortnite, isso sim Hoje quando vocês viram na thumb, insano A época que pegou a gente de surpresa, trazendo tudo de novo do grande Deadpool Eu não comprei as skins que eu não tinha em V-Bucks Mas eu vou tentar fazer, eu tô vindo de Deadpool inteiro Pra fazer pra vocês uma, tentar fazer uma Vitória Royale E esse vai ser o nome que a gente, que vai ter um vídeo às oito Que vai sair que é em busca da, da, da Vitória Royale Ela vai sair um pouquinho depois vai, porque eu trouxe esse vídeo primeiro pra vocês Mas então bora que bora né João, uma partida Bora Então bora, então bora cair em fontes E gente, eu vou andar, quando eu estiver tranquilo, eu vou andar de motinho Que dá pra andar com a motinha Então bora E já vai deixando seu like Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 200 inscritos E bora que bora Então vou esperar carregar e vamos pro jogo Gente, a meta de likes nesse vídeo é 10 likes Que esse vídeo Eu acho que vocês conseguem 10 likes É uma meta grande É, mas eu acho que vocês conseguem bater a meta de 10 likes Por favor, desce aí Dá o like, por favor Então bora né João É, por favor E se inscreve no canal dele que vai estar no nome na descrição Que é Então passa no canal dele, ele também traz muito conteúdo de Fortnite Várias coisas Eu não sei se ele terminou a série dele de Rocket League, mas Não, terminou Bora Tubarão, tá muito longe de ônibus Pessoal, eu vou ter que esperar a temporada do Fortnite acabar Pra eu voltar com a série do Rocket Por que? Bora com os mano Não, bora tuba Então Gente Por que? Eu não vou sair Assim Deveu um vídeo de Rocket League Do nada pra Próxima temporada Por que? É porque você não vai ficar chato Tipo, a temporada vai logo no próximo dia É, a nova temporada é dia 17 A gente tá no dia 12 Então foi um mês Então tipo, a gente falta Daqui 3 dias eu vou voltar com a série do Rocket Daqui 3 dias é o evento final, João Não a final da temporada Ah, é Final da temporada é dia 17 A gente tá no dia Não, 16, cara 17 Deu pra 16, é sério Então tá bom Então Gente Se dá tempo de a gente matar a Sky Ixi, já tem cara caindo E se ninguém E se ninguém cair num tubarão dessa vez Eu vou agradecer muito Tem cara caindo Você viu alguma pessoa? Eu acho Não, ela tá indo lá pro farol Não, tem duas pessoas caindo aqui ainda Ah, mano É, acabei de ouvir o barulho O cara tá com a parota de lanche agora Não, tem uma gente banana aqui Ele vai morrer pela picareta, mano Eu já vou morrer, meu Morri Tamo muito ferrado A gente banana pegou uma arma Droga Eu tô sem arma Ele pegou a sua localização E ele quer te matar de picareta ainda Eu falei que ele não era um bom lugar tubarão Sério, eu vou tentar ficar vivo Eu achei uma doze aqui Você vai tentar pegar o meu cartão? Aí já não tenho certeza Aí já não sei Tá seguindo, cara Ou a gente vai matar Seguindo Matei Pega isso e tenta te salvar, mano A gente vai matar o meu cérebro, por favor A gente banana tá só te esperando, então Toma cuidado também Rafa, eu tô dentro Aí dentro Tá aí embaixo Mata a gente banana Tá embaixo da escada Aí eu vou matar ele Ele tá embaixo Ele tá embaixo Ele tá embaixo Ele tá embaixo Só vai pra vã Inicializaram já Que raiva Vou ter que te ir em outro lugar Não, vou ter que ir em outro lugar O tubarão tá muito perigoso Entra litoral Eu deixo esse tiro em paz Eu vou até que embora Eu tô muito mal de vida Eu tô muito mal De loot eu não posso reclamar muito Porque eu tô com a arma Eu posso acumular as armas da Sky? Tá bom Você pode ficar com a... Minha Pump Não A Pump da Sky Não, não Você fica com a Pump da Sky Não, não, não Não, escolhe É porque o Deadpool O Deadpool Ele... Ele... Tá bom Pode ficar com a... Glepper Não Pode ficar com a Scar Eba Fica com a Scar Pode ir na analisação Tem que ir logo Porque, ó Já tá chegando a tempestade Mas eu tô com o Glepper Você tem os guarda-chuva É, o guarda-chuva Só vai morrer pela tempestade Ali, mano Ah, só se mostra Eu vou pegar aquele baú também Que tá pertinho da vó Não tomo mais lá Eu tenho certeza que eu vou tomar mais lá E para daqui Não vou saber de onde que veio Deixa eu dropar essa pistoleta Vou abrir esse baú aqui, rapidez Eu também tô sem água Deixa eu abrir um baú, rapidez Eu também quero abrir um baú SMG Aqui tem vara de pesca Ante, eu só vim aqui para pegar esse baú Começa atenção aqui, Rafa Ai, tem um magic kit Agora eles tem que dar um fora, é sério É, eu tô com uma fama Mas eu acho que ela pode ajudar um pouquinho eu Vai indo que eu te alcanço, João Tá bom Pode ir indo que eu te alcanço Que eu tô de Glepper Óbvio que o vai me alcançar, né? Já te alcancei Já até passei você Glepper é muito roubado Então Tem gente que nem leva Glepper Eu acho que não vai dar tempo desse lugar Tem fonte Acho que eu morri pela tempe Não Não, ainda nem pegou o tubarão Ainda o tubarão não foi engolido Então os caras Cara, a gente banana Deve estar lá no tubarão Procurando a Sky, mano Procurando eu, né? E a Sky? Ele deve ter Ele deve Eu acho que ele Pensou que eu ia entrar lá Não, eu só peguei a arminha Aí eu dei um fora Cheguei em fonte Porque a gente Demorou muito Essa é praticamente A primeira vez Que a gente conseguiu pegar a Sky A Sky da Sky A Sky da Sky Com o tubarão A gente Todas as vezes que a gente foi lá A gente morreu Sério, gente Todas as vezes É, mesmo se você está 2 mil metros De tubarão Cai pessoa É que tubarão Também é um lugar É tubarão É um Eita Mas isso não é, meu irmão Ai, ai, ai Game Game Como a Sky A Sky da Sky É muito roubada Eu vou tentar matar alguém Se eles me matarem Sério Matei um Ai, me deu dano Matei Eu vou pegar A munição Completei a missão Do cabeça de tomato Me cura, João Calma Não Não morre Mata, mata, mata Mata Matei Mata o outro Mata o outro Morreu Como? Como que ela não morreu? Pessoal, é injustiça O tubarão virou O lugar mais injusto Do jogo Gente, a gente vai fazer Mais uma partida Mas muito louco Eu vou cair em pontos Eu vou cair em pontos Não, bora cair em um lugar Sem ser Bora cair em um A gente tem que ver Primeiro Nossa, o cara Ele é louco Na construção Eu consigo construir Mais rápido Do que ele Gente Se você Ele riu Ele riu Na hora que curou O amigo Mano, que raiva Eu tô desse cara Não, não, não Eu quero muito Encontrar ele Na próxima partida Imagina ele rir Depois ele toma Mais naipada Imagina ele sai Toma mais naipada Tipo Sair Pá Toma mais naipada Na força Não O cara não pode rir Dela que é super ruim Mas vai pra dar na fuça também É E gente Se vocês gostam de Fortnite Deixa o like Ajuda muito se você deixando o like E você não paga nada É só pôr o dedinho Agora eu vou no parque Também Eu ia pra Eu ia cair no tubarão Mas como a gente já caiu no tubarão E deu ruim Melhor não arriscar de novo É E parque é um lugar Que a gente sabe limpar Né Rafa É A coisa mais triste É que o parque Vai estar alagado É O parque vai estar alagado Pontes Também É Já vazou Como vai ficar o parque agradável É Da agência Pra Ó gente Da agência Da agência Pra cordilheira Não vai estar alagado Mas da agência Pra Pra Um penhasco pra ir Não vai estar alagado Até o iate vai estar alagado O iate vai estar alagado Sempre O iate já é alagado Não O iate vai cair Ele é um barco Se alagar Ele vai virar Então Bora limpar o parque É porque parque é um lugar Que a gente cai tanto É tão legal É Parque a gente Deixa eu ver Eu vou cair na casa do Flakes Gente A gente cai sempre parque E como a gente cai Muitas vezes parque A gente A maioria das vezes A gente fica aqui Caindo com vocês Nos vídeos Porque a gente já sabe Praticamente umas coisas Já sabe A gente sabe onde fica Os baús Exatos lugares Os baús Aqui Big Ele tem que estar alagado Pelo amor de Deus Não é fortnite Mas tem uma missão Do nada Gente Sempre Sempre Peguem submetralhadora Submetralhadora Vale Eu não falei Que a casa do Flakes Da sorte Eu acabei de ganhar Uma pump roxa Meu Mara cai de novo Que eu não vi Mara cai de novo Que eu não vi Ai Pump roxa mesmo É a casa do Flakes Tem cara Pegou o Capangasmiter Como você sabe Isso Porque eu vi ele Indo pro Capangasmiter Ô João A gente Sempre esquece De pôr o efeito sonoro Quando o meu É porque o João Quando ele consegue Saber umas coisas Onde tem baú Quantos baús tem É porque ele tem Efeito sonoro É pessoal O pessoal Não é hack Nada Por favor Não me tirem Ninguém Ele só tem Efeito sonoro Por isso E aí eu quero Também colocar Esse efeito sonoro Porque aí a gente Eu vou saber E também Ai sabe Se vem pessoas Usando Tá vindo lancha Isso é bom Porque as vezes A gente sai da casa Tem mais dois baús Dentro da casa É A gente não sabe Aí o Capangasmiter Sniper Tá aqui Vivinho Morreu Ixi A Sniper Desapareceu Meu Então é isso Que eu fico falando Aqui Mais estranho O cara Acosta Ah tem Tem um cara Acosta Eu tô indo Aí de Sniper Tentar acertar Ele de Sniper Tá em cima Da casa Ai Toma essa Deixa eu finalizar Ele tinha um rifle Só Deixa eu levar Esse mini shield Não Não tem como Eu levar Meu mini shield Ai deixa eu pegar Essa Ai Eu não vai Eu quero Essa daí Que é A arma de capanga Que dá Muito dano A cá Tá curando Mas capanga Tava curando Tava Capanga cura Eu preciso dar Eu preciso dar Cada cada 47 Calma aí Que vai vir Nesse baú Ai Minha tática Melhor Do que a minha Essa mg Eu não preciso Só preciso Que você me dê A tática Ah não Já com uma pança Cadê a tática 47 Cadê a tática 47 Tá com capanga E onde que ele tá Não sei Não sei Não sei Eu não tenho Uma K47 Meu Mas tem que subir Que eu acabei de pegar Mas eu preciso De uma K47 A capanga tá aqui Obrigado pela sua K47 Ele quer a K? Aham Peguei a K Boa Agora eu vou dar Uma farmada De material Que a gente tá sem Agora Agora eu vou Ir lá pescar Quartão Não tem você Eu vou pegar Um pouquinho De material Que eu tô Muito zerada Rafa Não é Melhor A gente ficar Um longe Do outro Mas eu vou ter Que pegar Um pouquinho De material Eu tô sem Material Essa mg é verde Existe Eu sei que existe Mas é super estranho Você ver Uma mg é verde É Eu também Acho estranho Cara De uma farmada De material Por isso Que eu tô Aqui Farmando Aqui tem uma sub Aqui se você quer Eu só vou pegar A bala Eu deixei a sub Pra pegar cá Gente se a gente Se você acha Que o vídeo Não tá ficando Tão legal É que não vem Mais pessoa Pra parque A gente não consegue Chamar pessoas Eu vou tentar pescar Pra ver se alguma pessoa Ou alguma pessoa Me salva Rafa Tá bom Eu tô aqui Vindo Pegar um pouquinho De material Porque eu preciso Dar uma farmada Pelo menos Eu preciso De 200 De madeira Por aí Eu falaria Pro João Também pegar Um pouquinho De material Eu acabei De achar Um shieldão De 50 Acho que Um jogo fora Eu arpando Mas agora Eu vou pescar É Deixa eu pescar Eu preciso Agora Farmar De pescaria Aqui ainda Fala Que tem baú Eu tô escutando Barulhinho De baú Porque tem baú Ainda Eu vou subir Lá em cima Porque ninguém Foi lá em cima Agora eu vou tirar O arpão E vou pegar O shieldão De 50 Pra guardar Pessoal Dica Nunca anda Sem escudo Tipo Se você tá andando Em campo aberto Nunca vai sem escudo Você pode tomar Mais naipada Do nada É Do nada Você vai entender nada E aí você vai morrer direto Não Você Sem escudo Mas se você tiver escudo Você vai perder muita vida É Mas mesmo assim Se você tiver full Bora tentar pegar O caminhão Slurter Bora pegar o caminhão Mano Só deixa Deixa eu formar um pouquinho Um pouquinho mais de ferro Aqui Deixa eu ver se já pegaram Já pegaram Não Não desapareceu ainda Nossa Você tá muito mais à frente Do que eu João Ué Eu fui pescar Cara Eu que não vou Ir pra ponto Ela tá no meio Eu odeio Eu odeio Quando eu Fico sem glé Porque eu ando muito devagar Então Então pessoal É muito chato Ficar Mas agora Com essa atualização Todo mundo vai É Todo mundo tá indo Pro tubar Eu não tenho O que fazer Nessa ponte Eu posso dar Uma farmadinha De ferro Tem cara Não Mas a gente não vai Pra consagradurinha Pauta Não espera João Não Espera 326 de vida Pronto Não vai pra ponte Que eu não quero perder Agora eu tô Farmando um pouquinho De material Na ponte Não quer agência Quer agência Não Não Melhor não arriscar Né gente Melhor não arriscar Eu caí na água Eu não sei você Eu tô vindo aqui Formar material Porque eu tô Muito mal de material Madeira até que eu tô bem Cara nadando Não me ajuda Tem um cara nadando Eu tô desnaído Parou de nadar Meu parceiro O que tu tá fazendo aí Hein Ele tá em pontos Errou O cara tá de shield O cara dá de shield Mete 90 graus Mete 90 graus Toma essa A K47 é muito boa Mano Matei o cara Na carrafa Ah tá bom Eu tava torcendo Pra não tomar dano De queda Graças a Deus Que eu não Tomei dano De queda Eu matei o cara Você tá precisando de bala sniper Tá tendo uma treta Alguém tá de lanche Lancha quer dizer Não Meus efeitos sonodos Não mandaram nenhuma lancha Mas teve uma explosão de lancha Vindo aqui Agora mandou lancha Agora efeitos sonodos Mandou lancha Ai Não o cara saiu da lancha Bora Bora Helicóptero Tá bom Pega cá Eu peguei a pump Zona marota Estou mandando granada Está mandando granada Mete a construção Cadê o cara Cadê o cara Está aqui comigo Morri Como que a minha pump Não acertou nenhum tiro Nesse cara Gente o vídeo vai ficando Por aqui Tomara que vocês tenham gostado E Falou Tchau Tchau Tchau